Então, estamos mudando a área por causa dessa doença. Isto é perto de Brasília, a colheita. Bem, o método da colheita, eu acho que aqui no Japão não pode se imaginar. É assim que é para processamento, a colheita é feita nesse método. A banana pode se cultivar em qualquer área do Brasil. Eu acho que alguém já falou sobre banana aqui. A Companhia Campo é uma companhia que convém no Brasil-Japão, que teve um grande papel na produção bananeira brasileira. O rei da banana é uma variedade melhorada pelo Nikkei. É uma primeira geração japonês e primeira japonês que veio trabalhando na produção da banana. Agora, sobre o mango. Eu já vi nas lojas sucos de manga vendendo no supermercado japonês e eu gostei. Bem, agora não é no cerrado, mas na área semiárida da petrolina joalheira, você pode ter colheita o ano inteiro. E é exportada para o Japão. Então, vocês já conhecem como é a plantação e eu acho que vocês podem comprar aqui no Japão. Por favor, apreciem as nossas frutas. É a separação. É um alimento seguro. Por favor, comprem para sua casa, comem comam com sua família. Uva. Aqui em São Paulo, quase todos os produtores Nikkeis produzem a uva. E a petrolina joalheira também é muito produzida. E aqui também a colheita é quase o ano inteiro. No caso da maçã, provavelmente será a fruta que teve o maior apoio do Japão. Em São Joaquim, a jayica, eu acho que teve um dos seus melhores sucessos do projeto. que veio por mais de 25 anos. Agora, o Brasil não somente produz para o Brasil, para o país, mas também está chegando a exportar maçã. Na Bahia também, alguns anos atrás, começaram a produzir maçã. É uma companhia Nikkei, de azida, que começou com 50 hectares e é uma produção tentativa de maçã. Agora, estamos chegando no fim. Acho que já conhecem. Aqui é Brasília. O NB, onde eu trabalho, é mais ou menos aqui. É uma cidade planejada. 50 anos atrás, não havia nada nesta área, mas agora é localizada a capital do país. Aqui é a casa, residência presidencial. É assim. Aqui é o NB. A minha sala, meu local de estudo é mais ou menos aqui. Se vocês tiverem a chance de visitar o Brasil, estou esperando. e assim, na universidade, eu tenho vários alunos que estou orientando, estou tentando fazer o máximo possível. É uma instalação simples, mas quando cheguei 10 anos atrás, não tinha nada. Mas agora, tenho vários testes de frutas, especialmente papaya, e RACI, etc. E peço a vossa orientação para meus trabalhos. Para a exportação de papaya para o Japão, temos essa instalação de teste para a exportação. Para a exportação, para a exportação. Estou tentando ver algum modo de exportação de papaya bruta para o Japão, mas por falta de orçamento, não estou conseguindo grandes sucessos. Bem, peço desculpas pelo meu japonês um pouco engraçado, mas muito obrigado. Professor Yamanich, muito obrigado. 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 Obrigado.